JIGPLAY A Nintendo deixou bem claro as coisas E eu vou falar isso aqui pra vocês Beleza? Vamos falar de Monster Hunter Rise Que o lançamento tá aí na portinha Os reviews estão bombando E tem muita gente dizendo que é o melhor jogo do Switch Após o Breath of the Wild Olha o peso da responsa, hein, galera Vamos falar também de nova patente de Joy-Con Será que o Drift vai pro espaço? Será que é mais um indício de Switch Pro? Tudo isso mais aqui no canal de GPD Mano, o canal de GPD tem aquela parceria com a loja Big Boy Games Galera, pré-venda de Zeldas com o OutSword em HD Mídia física, essa é a hashtag Team Físico Loja Big Boy Games, super confiável Parcerona do canal, Cogumelo Shop Também tem parceria aqui Se você quiser comprar seu controle entre o BitDuo Seu Switch Lite, seu Switch vermelho e azul Igual eu fiz um unboxing aqui Coloca lá o cupom DIGPLAY Em qualquer produto da site do Cogumelo Shop Que você ganha seu desconto, beleza, galera? E a Amazon? Micro S8 128 GB Quer comprar qualquer coisa na Amazon? Usa o link que tá na descrição Beleza? Que você ajuda o canal pra caramba Tranquilo, galera? Então sim, bora Bora começar aí as informações desse vídeo Vou chegar aqui pro ladinho pra vocês Jogar na tela 1, 2, 3 E foi! Falando de Super Mario 3D All Stars O que a Nintendo falou? Seguinte, muita gente tava na dúvida Eu já respondi isso umas 500 vezes Seja no Twitter, seja no Instagram É o seguinte, galera A Nintendo vai encerrar a produção de jogos físicos do Smart to the All Stars Em 31 de Março A versão digital vai sumir da loja a partir de 31 de Março A partir de 1º de Abril, no caso, né? Então, pra você comprar a mídia digital só até o dia 31 Pra você comprar a mídia física Na loja pode ser que você consiga após o dia 31 Não tô falando loja Brasil porque aqui não tem lá fora, né? Ou lojas como a Big Boy Games, por exemplo Pode ser que tenha até depois do dia 31 de Março Só que O que acontece? Acabou o estoque? Acabou o estoque A loja física que continuar a vender depois do dia 31 de Março É estoque de antes Depois disso não vai ter mais Só que a Nintendo deu uma informação bem interessante Que é o seguinte Se você comprar o código digital do jogo Você vai poder resgatar ele na Mishop Depois do dia 31 de Março Sem problema nenhum, beleza? Então, eu vi gente falando assim Pô, Diego, não comprei meu Switch ainda Pretendo comprar meu Switch no final do ano Cara, você quer ter esse jogo digital? Compra ele digital, o código dele, né? E você guarda E aí você resgata quando você comprar o seu Nintendo Switch Eu aconselho a vocês a comparem aonde? Na nuvem A nuvem é a parceira oficial da Nintendo Ela tá com o mês do Mario Que é o mês de Março Com o cupom MARIO Que é MAR10, né? Na verdade M-A-R-1-0 E aqui tem o Super Mario 3D All Stars Pra você comprar Ou qualquer outro jogo do Mario, tá? Você ganha 20 reais de desconto Usando esse cupom Então o jogo que seria 300 reais Sai por 280 Você ganha cashback na nuvem E ganha cashback também no programa de Do My Nintendo Moedinha de Ouro Então você ganha Além do desconto de 20 reais Você vai ganhar um desconto na sua próxima compra na nuvem E na sua próxima compra também Na eShop do Nintendo Switch Então vale super a pena Se você ainda não comprou Compra essa sua chave digital pra garantir, beleza? Se você quiser mídia física Loja Big Boy Games Eu vou deixar o link Tanto da nuvem Quanto da Big Boy Games Pra mídia física e mídia digital São os melhores lugares que você vai achar aí Pra comprar super confiáveis Lembrando também Galera Se você já comprou o jogo digital Você vai poder baixá-lo quando você quiser Você não vai só baixar até o dia 31 de março Acho que ficou claro aqui nessa notícia Então Se você comprou antes E tá com medo de, sei lá Trocar de Switch Perder cartão micro SD Você não tem problema nenhum Você vai poder baixar até o fim da vida Da eShop do Nintendo Switch Esse jogo Então podem ficar tranquilos É só realmente a compra Que na eShop é limitada Dia 31 de março Deixado esclarecido Beleza? Então vamos falar de Monster Hunter agora Simbora Bom Monster Hunter Rise Sai no dia 26 de março Não sei quando você tá vendo esse vídeo Provavelmente Se você tá vendo no dia do lançamento O jogo sai amanhã Se você ver depois O jogo já saiu Mas no Metacritic Ele recebeu nota de 87 É uma nota muito boa Ok que não é 90 a mais Mas 87 é quase 90 É uma nota muito boa mesmo E a mídia especializada Em geral Tá rasgando uma seda Pro jogo tremenda Por exemplo A Aerogamer Falou que o jogo é essencial Beleza? E ele é o melhor jogo Desde Breath of the Wild Melhor jogo do Nintendo Switch Desde o lançamento De Breath of the Wild Olha a responsa do jogo Já a mídia nacional Como a DMN Por exemplo Que foi feito o review Pelo PH Grande abraço pra ele Diz que O Monster Hunter Rise Ele supera O Monster Hunter World Ou seja É o melhor jogo Da franquia Lançado até hoje Porque o Monster Hunter World Era considerado O melhor jogo Agora O Monster Hunter Rise É Veio aí Então galera O Monster Hunter Tá prometendo Realmente tá lindo Já trouxe a demo Aqui pra vocês Assim que o jogo sair Eu vou trazer também Mais informações Como gameplay O início do jogo A gente vai trazer Mais coisas de Monster Hunter Rise Aqui Pode ficar tranquilo Beleza? Tá ansioso pelo jogo O jogo tá lindo No Switch Tá maravilhoso Tá gostoso De jogar E vamos ver Vamos aguardar aí Vai ser o meu Monster Hunter Definitivo Que eu escolhi Pra poder jogar Tranquilo galera? Notícia rápida Aqui no meio do vídeo Que é o seguinte Do nada A Niantic com a Nintendo Anunciou o Pikmin Go É Não é Pokémon Go Você já conhece Pokémon Go? Eu também já conheço Foi uma febre Agora é o Pikmin Go Você troca o O pelo I Pikmin Pokémon É basicamente isso Mas obviamente É um novo jogo A gente não sabe Muito mais informações Do que isso Mas vai ser alguma coisa Relacionada igual É o Pokémon Go Que é parceria com a Niantic Realidade aumentada E etc E você pode fazer A sua inscrição Até mesmo se é do Brasil Porque tem aqui Região E o país Brasil Tá aqui disponível Vocês não estão vendo Porque a forma de captura Não aparece Mas aqui onde tem região Você pode selecionar Tem Brasil Vou selecionar Vocês vão ver Tem Brasil Eu já fiz uma pré-registro Não sei quando que vai liberar Mas se você quiser fazer o seu também Pra experimentar aí O Pikmin Go Tá aí a informação pra vocês Eu vou deixar o link desse registro Na descrição Beleza galera? Agora pra finalizar o vídeo Vamos falar sobre Nova patente de Joy-Con Simbora Bom É o seguinte A Nintendo Registra patente de Joy-Con Sem conectores Ih não Eu abri a notícia errada Olha só Isso aqui é uma notícia antiga Da Nintendo Blast Olha só Achando que tava com a notícia certa Mas tá na notícia errada Isso aqui é outra Tá? Mas enfim A Nintendo registrou novas patentes De Joy-Con Essa patente foi já dia 2 de março De 2021 Tá? E Aqui tá O desenho da patente E como vocês podem perceber É um Joy-Con Meio diferenciado E uma coisa estranha É que só foi mostrado Nessa patente O Joy-Con left O Joy-Con da esquerda Não foi mostrado da direita Você percebe aí Nessa patente Tá? Os que tão assim Desse lado aqui É ele de costas Você virar ele Você vai perceber Que é o da esquerda Em nenhum momento Essa patente Tem o da direita E qual é a diferenciação Dessa patente? Bom Basicamente Nós temos o de pad Tradicional Né? Não o de pad Que a gente tá acostumado A ver com bolinhas Né? Como esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vocês já conhecem Estão cansados de conhecer Mas enfim Que é pra poder Quando você virar o Joy-Con de ladinho Ele virar botões também Pra jogar como se fosse Um controle tradicional Tá? E O circle O analógico dele Parece mais com o circle pad Do que com o analógico normal O circle pad do 3DS Espero que não Que seja só um desenho Mal feito da patente Porque o circle pad Comparado com o analógico normal É muito inferior Né? Então seria um downgrade E além disso Ele tem dois botões aqui Que o Joy-Con normal não tem O Joy-Con normal left Só tem o botão de captura De imagem O Joy-Con right Que tem lá o home Né? Deixa eu pegar aquele pra vocês A gente tem o home aqui No Joy Deixa eu botar um do lado do outro No Joy-Con left Tem o botão de captura De imagem E no right Tem o homezinho Pra você Ir pro menu Já esse Teria dois botões Não sei O que que seriam Esses dois botões Tá? Então Aqui o trilho É igual Tem o SLSR Então O botão de De sync Então o resto É igual Só a diferença Realmente é nisso Eu não descarto A possibilidade Da Nintendo Lançar só um Joy-Con left Realmente Com o D-pad tradicional Isso aqui pode ser isso Agora porque que tem Dois botões aqui Não faço a menor ideia Mas O que a Nintendo Pode fazer é isso É lançar um Joy-Con novo Só o left Pra quem não quer Ter o incômodo Desses botõezinhos Aqui Né? Tem muita gente Que customiza o Joy-Con Já tem a capinha Pra você comprar E ele tem um D-pad normal O Coelho até tem um desse Tá? E aí a Nintendo Pode querer vender Simplesmente isso Né? E aí Essa é a patente Pra esse Joy-Con diferenciado Ou O novo Switch Que vem por aí Talvez o Switch Advanced O Switch Pro Alguma coisa assim Tem a pegada Um pouco mais Sei lá Robusta Mais premium E aí Vem com padrão Esse Joy-Con Pra você ter Uma jogatina Mais hardcore No modo portátil É uma possibilidade Não sei, tá? Só tô especulando Tranquilo, galera? E tomara que Se de fato isso vier Como eu falei Não venha com o Circopad E venha com o analógico Sem drift, né galera? Espero que sim Mas isso não quer dizer nada Porque aí sim Como por exemplo Na matéria da Nintendo Blast Aqui de 2020 A Nintendo já Registrou Joy-Con Sem o trilho Somente com É como se fosse Wireless Sacou? Além disso Ela já registrou também Joy-Con dobrável Então Ela já registrou um monte de coisa Que nunca usou Não quer dizer que Ela vai usar esse também Mas é bom pra gente Ficar aí de antena Ligada De orelha em pé Pra poder saber O que a Nintendo Pode trazer aí pra gente Nesse rumores aí Tanto rumor de De Switch Pro pra lá Switch Pro pra cá Nada seria Surpreendente De novo Anúncio da Nintendo Beleza, galera? Então é isso aí Que eu tinha pra trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Daquele like maneiro Se inscreve no canal Se não é inscrito Compartilha com a galera Lembrando Se você quiser comprar qualquer coisa Utilize os links da descrição Que ajuda demais o canal Jogos físicos Logos da Big Boy Game Qualquer outro acervo de Nintendo Lá na Cogumelo Shop É a loja exclusiva Sobre Nintendo Coloca o cupom DigPlay Que você garante Um desconto E a Amazon Com o microSD de 128GB Vários outros produtos Da Amazon Que o Switch Tá no melhor preço Na Amazon Tá, galera? Sempre lá Tem o melhor preço Você pode parcelar Sem juros É o melhor lugar Pra você comprar Switch Nacional É na Amazon Mas se você quiser Comprar qualquer outra coisa Sei lá Um aspirador de pó Clica no link da Amazon Vai lá e compra Que ajuda pra caramba O canal Beleza? Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu, fui